Mais uma sexta-feira de festa em Santana do Ipanema, para os moradores e para os pequenos produtores rurais. É a feirinha de agricultura familiar. Aqui você encontra frutas, hortaliças, entre outros produtos orgânicos. E ainda tem também o artesanato, onde os adeptos da cultura encontram obras dos artesãos do município. O objetivo da feira, promovido pela Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura, é exatamente fortalecer a agricultura familiar. Gerando emprego e renda por meio da gastronomia e do turismo local. Possibilitando o crescimento dos agricultores de Santana do Ipanema. O senhor veio comprar macaxeira ou veio conferir se está tudo realmente organizado pelo Jorge? O meu limão preferido, que é o quiabo. A Renio está ali, fazendo a feira. Chegou um pouquinho atrasada aqui. O bom é chegar aqui às seis horas da manhã. Até as sete, a metade da feira já está sendo vendida. E nós estamos satisfeitos porque estamos dando incentivo. Uma política de incentivo ao pequeno agricultor, ao agricultor familiar. Falou, na verdade, a feira surgiu de uma demanda dos próprios agricultores. Então, o agricultor estava produzindo no campo e a gente percebia isso, através de assistência técnica que era prestada pelos nossos técnicos. E a produção tinha uma certa dificuldade de estar vendendo atravessadores. Pessoas que ganhavam em cima do suor do agricultor familiar. Então, surgiu a ideia de fazer-se uma feira. Isso é uma experiência que eu tive quando eu estive na Secretaria de Estado, como gerente de políticas públicas da agricultura familiar do estado de Alagoas. E lá na Secretaria de Estadual tinha uma feirinha como essa. Então, a minha vinda, meu retorno a Santana do Ipanema, trouxe esse conhecimento da feirinha. E pelo que a gente vê, nossa feira é superior à feira que é realizada hoje em Maceió, na Secretaria de Estado da Agricultura. Então, para a gente é uma satisfação estar cada 15 dias aqui encontrando os agricultores, vendo as pessoas ganhando dinheiro, melhorando a renda e tendo ocupação no campo, que é mais importante. Como é que eles produzem esses alimentos? Balões, nós doamos, através de uma parceria com o governo do estado, em torno de 60 kits de irrigação. Então, esses kits você pode irrigar em uma média de 500 metros quadrados. Nós chamamos de quintal produtivo. Mas dá para a família ter, melhorar a qualidade da alimentação, como também ter o excedente e comercializar. E aí foi onde a feira veio com esse espaço para comercialização. Então, aquele agricultor que tem um poço artesiano, que tem um barreiro, que tem uma barragem, ou alguns até com água da casal, consegue produzir, gerar ocupação e gerar renda no campo. Nós temos um caso aqui de um produtor da Puxina Nantes, o Adriano, a esposa dele está aqui na feira hoje. Onde ele diz, hoje, eu trabalho com água da casal, é muito cara. E com esse kit, hoje eu economizo 50% de água. Então, hoje eu ganho a mais, trabalho menos, porque o sistema é automático de irrigação. Não tenho mais aquele esforço de estar com o irrigador manual trabalhando. Ligo a bombazinha aqui e o trabalho é feito manualmente, economizando água, economizando energia e o esforço da mão de obra dele e da família. Aqui tem espaço, aqui, tanto para o consumidor, como também para eles que estão aqui trazendo seus produtos para venderem em Santana e Ipanema. E facilita, porque até o armazenamento também desses produtos da feira, que vai até meio dia, faz com que mantenha a qualidade desde quando é retirado lá da roça até aqui, Jorge. Isso, então a gente trabalha uma feira no horário, com mais valões, de sete até, marca até um, mas é meio dia praticamente, já não tem mais produtos. Então, nós temos uma clientela fiel aqui e chega cedinho, porque tem umas senhoras aqui de Santana, que é interessante, fazem caminhada nessa ala aqui um dia-feira e aproveitam e já fazem a feira. E o melhor valor é, assim, que tanto a gente está sentindo por parte dos agricultores que vendem aqui e também por parte das pessoas que vêm à feira nos comprar, de pedir que a feira passe a ser semanal. Então, já existe uma conversa, um entendimento da secretaria com o prefeito Estão de Bulhões para que a feira passe a ser semanal. Acreditamos que até o final do ano ela vai ser todas as sextas-feiras. Estão de Bulhões Estão de Bulhões Estão de Bulhões